Chegar a Bahia Na hora do dia Que estrela me guia Que farol me indica Me diz onde fica Chegar a Bahia Chegar a Bahia Na hora do dia Que estrela me guia Que farol me indica Me diz onde fica Chegar a Bahia Chegar a Bahia Na hora do dia Que estrela me guia Que farol me indica Me diz onde fica Chegar a Bahia Luz e sombra Verei Preto e prata Vvereiro Vvereiro Varia Varia Kita Tchau, tchau.